Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque amo, amor, você Hoje sou feliz e canto Só por causa de você E a joveira que te lancê Da quebra-te, nem josa Lá na casa moral te pós Da quebra-te, nem josa A mandar paródia pastocha Da quebra-te, nem josa Cada um a ser lugar Da quebra-te, nem josa Mesmo assim, lá me diga até já me diga a esconde Vida tão difícil que tem a te marcar para resolver Mesmo assim, lá me diga até já me diga a esconde Vida tão difícil que tem a te marcar para resolver God said to Abraham, kill me, son Ape said, man, you gotta be putting me on God said, no Ape said, what? God said, do what you want, Abe But the next time I'm coming Child, you better run And Abe said, where you want this killing done? God said, highway 61 Well, George or Sam, he had a bloody nose No welfare department, give no more clothes He asked, oh, Howard, where can I go? Howard said, there's just a one place that I know Sam said, tell me, quick, I gotta run And old Howard just pointed up with his gun He said, back down, highway 61 Fai belle mostre di te come se fosse niente Mia declinata padrona del tempo presente Fuori l'estate risplende con cieco rancore E io resto all'ombra di te che non chiedi di me Che non chiedi di me, che non chiedi di me Fammi tremare i polsi sotto il cuscino I pene e confidenze fammi tremare Lungo la schiena c'è un filo Che disegnasti per me Fammi tremare i polsi per te E pure stavi giù Al buio stavi giù É con me Senza parià Ora Sai, quasi stava giù L'ho vista in terra c'è Gritando a amore mio Fammi partire O mar, o mar E daqui a pouquinho vou de Xambay Vou de Xambay espiando a terra Vou de Xambay salvar minha mãe O mar, o mar azul Subi mansinho Vou cheia Minha caminha Vambanha a terra de meu Só Vicente, pequenina Vambanha, braçanha, crescer